Olá, você está na TV Nazaré e o Pensando Bem já está no ar. Segundo o IBGE, mais de 50% da população brasileira se declaram pretos ou pardos. E o número de negros no Pará corresponde a mais de 70% dos habitantes. Esses números revelam que a maioria da população do Brasil se autoafirma como negra. No Pensando Bem de hoje, vamos falar sobre consciência negra, racismo e as lutas do movimento negro. Nossos convidados são Raimundo Jorge Nascimento, representante da UFPA no MEC para assuntos étnico-raciais, José Carlos Galiza, presidente da Coordenação das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombos no Pará, Malumbo, e a jornalista Rosalie Brito. Muito obrigada pela presença. É bom a gente começar falando sobre o que seria essa consciência negra. A que a gente se refere quando a gente fala em consciência negra? Bom, a expressão consciência negra, ela está ligada ao fato de você, primeiro, quando você coloca em foco a população afro-brasileira, ela adquirir uma sensação e uma postura positiva, afirmativa, em relação à sua negritude, dado todo o trabalho que teve na nossa sociedade para inferiorizar essa população e as suas manifestações. Então, consciência negra é, para os negros, assumir a sua negritude. E para a sociedade brasileira combater o racismo e entender a nossa sociedade como uma sociedade que não pode contar a sua história sem contar a história do negro brasileiro. E hoje, assim, se celebra, ao meu entendimento, muito a nossa conquista. Eu acho que a importância disso é que chega esse momento, que antes de chamar o dia da consciência negra, hoje se chama o mês, a nossa luta é que seja o ano todo. Porque é uma luta de uma vida inteira. Pela consciência negra. Então, esse momento é um momento muito bom, porque a mídia nos dá espaço, porque a mídia coloca as nossas questões, as nossas lutas para a sociedade brasileira como um todo. Então, acho que é muito importante isso. Eu queria aproveitar para perguntar para vocês sobre o significado do próprio resultado do censo demográfico do IBGE, agora de 2010, e esse dado que a Linda citou, em relação à questão da autodeclaração. Porque eu lembro que, em censos passados, a população relutava em se declarar negra. E eu queria que vocês comentassem um pouco, porque me parece que a própria pesquisa do IBGE já é reveladora dessa autoafirmação. Então, acho que hoje, devido à luta do movimento, mudou muito a consciência das pessoas. Eu, por exemplo, há algum tempo atrás, eu disse que eu era moreno. Hoje eu bato no peito e disse que sou negro. Mas eu passei por um processo de autoestima, levantou minha autoestima, para que eu pudesse, então, me afirmar enquanto negro. Na verdade, o processo de discriminação, o processo de exclusão, faz com que a gente não se afirme para passar, enfim, despercebido, talvez, para tentar alcançar algum direito. Ninguém quer ter uma identidade estigmatizada. Então, exatamente. Então, as comunidades quilombolas também passam por isso. No Brasil, aliás, no Pará, hoje nós estamos com 420 comunidades quilombolas identificadas. Mas a gente sabe que existe muito mais. A maioria das comunidades rurais negras do Pará ou do Brasil, elas nem todas se identificam como quilombo. Então, a gente considera aquela que já se considera, que já se assume enquanto uma comunidade negra tradicional. Agora, Rosali, você vê, quando você levanta essa questão, é importante a gente ver que o IBGE faz essa coleta a partir da cor do informante. Não faz muito tempo. A coisa, em alguns censos passados, principalmente durante o regime militar, essa coleta não era feita. Então, ela é fundamental para que a gente possa conhecer esse gradiente étnico-racial que nós temos na sociedade brasileira e poder reforçar todos esses elementos que o Galiza acaba de levantar. Ou seja, é preciso que a população afro-brasileira se veja no censo. E, à medida que ela se vê, ela poder tomar essa consciência a partir de uma postura de autoestima. Mas isso tudo é fruto do movimento negro. Não é uma concessão do governo. Infelizmente, não é uma preocupação dos nossos parlamentos. Foi o movimento negro, nas ruas, no campo, como falou Galiza, que lutou por essa inclusão, essa autoestima, assim por diante. Agora, qual é a maior dificuldade, na visão de vocês, para que esse reconhecimento aconteça? Porque nós somos um país que é mal resolvido com as nossas origens. A gente conta piada de português, a gente discrimina o índio e a gente discrimina muito mais o negro. Qual é a grande dificuldade que impede esse reconhecimento pleno do exercício da cidadania plena? Qual é ainda o grande nó que se precisa desatar? Linda, me permita dizer o seguinte. Até vou recorrer um pouco aqui a um certo, digamos assim, vício profissional. Eu sou sociólogo, sou professor de ciência política na Universidade Federal do Paraná. Eu te digo o seguinte, o Brasil é bem resolvido nessa questão. E ele resolveu de uma forma que excluiu a população negra. Excluiu a população indígena real, apesar de que o movimento nativista, por exemplo, usou uma imagem do índio, mas do índio romantizado, não o índio real. Esse sempre foi colocado à margem, destruído fisicamente. E os negros foram apartados da sociedade. Políticas sociais não foram feitas, as manifestações que os negros faziam eram sempre reprimidas de alguma maneira. E, mais interessante, agora eu me referi ao regime militar. Durante o regime militar, levantar essa questão era considerado um crime contra a segurança nacional. Então, muitos dos integrantes do movimento negro constam hoje nas fichas do DOPS como elementos perigosos da segurança nacional. E o mais interessante é que, quando se discute agora a Comissão da Verdade, se fala em reviver isso, ninguém lembra desses que tiveram seus direitos constrangidos, tiveram dificuldades na sua vida, porque estavam defendendo o movimento negro, porque estavam defendendo a negritude brasileira. Geralmente, quando você fala desses atingidos pela repressão, você só lembra daqueles que fizeram a luta político-partidária. Esquece dos movimentos sociais e esquece do maior e mais antigo movimento social, que é o movimento negro, que tem mais de 300 anos. Agora, eu queria só entender melhor quando você diz que o Brasil é pouco resolvido. Porque, concordando com a Linda, eu acho que realmente nós tivemos todo um histórico, desde sempre, depois de 300 anos de escravidão no Brasil, a gente negou a negritude da nossa população, historicamente, e também negamos os direitos daqueles que foram os habitantes primeiros do país, que foram os índios. Eu não entendi direito por que o Brasil é bem resolvido. Você fala que excluiu os negros, mas também excluiu os índios. Mas isso é uma solução, Rosali. Ah, sim, uma solução conservadora. É uma solução que o Estado brasileiro encontrou, é uma solução que nos deixou de fora. Percebe? Ou seja, a questão do negro, que é a principal dentro da questão racial brasileira, e a que eu recorro ao falecido, não faz muito tempo, o professor Otaviani, que dizia que o Brasil não irá resolver a sua questão de formação, a sua questão nacional, quando ele não resolver duas grandes questões. Um, a questão regional. E aqui, nós somos paraenses, daqui da região amazônica, sabemos como ela é. Nós sabemos muito bem o que é isso. Exato. E a segunda é a questão racial. Sendo que dentro da questão racial, a questão fundamental é a do negro, porque representa mais da metade da população. Com certeza. Então, só para esclarecer, o Brasil é muito bem resolvido do ponto de vista de quem está no poder, de quem conduz o processo, e não de quem está aqui lutando para ser reconhecido. Exatamente. Quando eu estou falando do Brasil, eu estou falando daqueles que detêm e monopolizam o poder político brasileiro desde que nós éramos colônia. Primeiro, nos trouxeram a força da África, nos escravizaram, e nos mantém hoje na miséria e nos porões da sociedade. Não fomos nós que fomos para os porões da sociedade ou nos auto-escravizamos. Esses que nos escravizaram, que hoje detêm ainda o poder político e econômico da sociedade, é que impõem soluções que nos deixam de fora. Nós queremos uma solução que atinja toda a sociedade brasileira. Queremos, de certa maneira, é isso que pede o movimento negro, refundar o Brasil, refazer o Brasil, a partir de uma visão muito mais democrática do que essa que existe hoje. Essa é a grande luta dos quilombolas. E já que você falou em democracia, Raimundo Jorge, para você e para o Galiza, essa questão, nós podemos falar em democracia no Brasil? Porque nós sabemos que, formalmente, é o período mais longo da chamada democracia brasileira que nós estamos vivendo agora. Mas nós podemos falar em democracia no Brasil? Então, eu digo que as mudanças que acontecem no nosso país, elas acontecem graças à luta do movimento. E muita luta. Então, isso é muito... É sobre livre e espontânea pressão. É sobre livre e espontânea pressão. Exatamente. Então, dizer que se tem democracia, a gente não sente isso, de fato. Acho que não se percebe na sua totalidade. Então, eu, olhando assim, queria destacar uns três pontos da luta do movimento que eu acho que é superinteressante. Três estratégicas. Uma primeira, que eu percebo que foi muito interessante, foi fugir do processo de escravidão. e ir para os lugares mais longíquos desse país, se esconder, ficar no anonimato. Essa foi uma estratégia. A gente fugir, se esconder e tal. Então, estamos lá e ficamos por muito tempo no anonimato. Em 1988, a estratégia foi diferente, foi ganhar visibilidade, ter visibilidade. Então, o movimento negro luta para garantir direito na Constituição Federal. No caso do Esquilombola, para destacar o artigo 68, que garante o direito à titulação dos territórios das comunidades quilombolas. Com isso, bem, aí depois veio várias leis, veio várias portarias, decretos e tal. Aqui no Pará, inclusive, tem legislações próprias para tratar a questão dos quilombolas. Com isso, os governos não trataram de criar programas, políticas, garantiram recursos também para essas comunidades. Agora, eu digo assim, a dificuldade ainda burocrática de que esse recurso alocado dentro do governo para atender essa população, ele tem uma burocracia muito grande que ele não consegue chegar. Primeiro, porque foi negado para nós a formação. Então, nós temos muita dificuldade de elaborar projetos da forma que o governo quer, de entrar no SICONV, que é um programa, um sistema do governo para você colocar lá. Nas comunidades não tem internet, não tem telefone, não tem acesso à comunicação, à tecnologia. Então, como que nós, quilombolas, vamos poder disputar isso de forma burocrática, da forma que está? Então, essa é uma dificuldade muito grande que a gente está tendo de alcançar. Eu falo que o programa Brasil Quilombola, que tem recurso para atender quilombola em vários ministérios do governo federal, eu digo que ele é como se você coloca um bebê no berço, geralmente você coloca um brinquedinho ali, é colorido, ou faz algum som, e o bebê fica ali, esperneia, chora, mas não consegue alcançar, porque não foi colocado ali para que ele alcançasse. Então, eu não sei se da ideia do governo não foi colocado para a gente alcançar, mas a gente não está alcançando, então, por isso que eu coloco isso. O que chega para as comunidades quilombolas ainda é muito pouco. Então, eu estou dizendo agora, a nossa estratégia é como fazer, pensar algo para que a gente possa alcançar um pouco de recurso alocado, que vai, com certeza, fazer a diferença dentro das comunidades quilombolas. Professor, essa metáfora que ele usou é muito interessante. Você tem o recurso, mas não consegue alcançar. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Eu acho que o Galiza foi perfeito ao demonstrar, por exemplo, o drama que vive a população negra rural, quilombola, em termos do que a Rosalie, agora chamou a atenção, que é a questão da democracia. Democracia é basicamente igualdade. Ou seja, você ter igualdade de condições no acesso aos recursos, igualdade de condições ao acesso das riquezas sociais. E, quando você olha os números da população negra brasileira, você vai ver que não tem democracia. Por quê? A maioria da população negra não tem acesso a esses recursos. Temos os piores índices em educação, em saúde, expectativa de vida, em acesso aos programas sociais do governo. Os menores salários. Os menores salários. O maior índice de violência, a maior mortandade pela polícia. Ou seja, que democracia é essa? A substantividade da democracia não existe. Ou seja, a democracia precisa dessa dimensão substantiva. E, só para complementar o que o Galiza falava, isso entra em um outro tema, que talvez a gente fale mais tarde, que é a questão do racismo institucional. Ou seja, quando você cria regras, você cria regras pensando num cidadão ideal que corresponde ao cidadão branco em média do Brasil, resultado, como diz o Galiza, a população negra que sempre foi excluída, não consegue acessar essas regras com efetividade. Portanto, fica diante do seguinte paradoxo. Existe o programa, existe o recurso, mas aquele para o qual é destinado o recurso não consegue acessar. Como nossos pais diziam, só para inglês ver, né, professor? Como nossos pais costumavam dizer. Só para inglês ver. Existe, mas não consegue acessar. Eu até acho que não é. Porque para inglês ver, você faz de propósito. Eu acho que aí é o racismo mesmo. Ou seja, como você parte do pressuposto, apenas uma ideologia, de que não existe racismo no Brasil, você reforça o racismo no Brasil. É a ideologia da democracia racial que é responsável por isso. É nesse sentido que eu me refiro. Se houver alguma cobrança, ah, não, mas nós temos o programa. Nós temos o programa. Então, é uma coisa meio que de fachada. Ele existe, mas você não consegue nenhum acesso a ele, Rosane. Eu queria saber, como vocês veem nesse cenário que está sendo posto aqui, a questão de se ter hoje uma secretaria com status de ministério no governo federal da igualdade racial. Como é que vocês estão vendo a atuação dessa secretaria e em que ela se traduziu ou não de conquistas, em conquistas para os negros? Eu vejo que a secretaria foi uma conquista também do movimento. E eu acho que é um espaço importante. Uma secretaria apenas de articulação de políticas. E a gente vê que o governo é plural. Então, tem vários setores do governo que não congrega, que não vem, que não aceita. Então, há uma dificuldade nessa articulação da Secretaria de Igualdade Racial. A gente tem casos que, por exemplo, se falar da questão da titulação dos territórios. O governo tenta avançar em áreas, até áreas particulares tenta avançar, tenta desapropriar e tal. Mas tem casos, por exemplo, com o Marambaia, no Rio de Janeiro, que é a marinha brasileira ocupando o território dos quilombolas. Na nossa opinião, seria muito mais fácil o governo resolver. Aparentemente, pelo menos. Aparentemente. A gente pode citar no Maranhão, por exemplo, a base de Alcântara, várias comunidades quilombolas vão ser removidas, ou estão sendo removidas para dar espaço para a base de Alcântara, a base de lançamento. Então, vários pontos desses, esses setores do governo, eles não vêm dialogar, eles não aceitam dialogar. Então, essa é uma dificuldade que a Secretaria de Igualdade Racial tem para poder fruir a política dentro do governo. Porém, eu considero, eu tenho participado de várias discussões a nível nacional, então, o INCRA, o IMDA, a CEPIA, enfim, vários setores do governo sentam, sentando, juntos para discutir estratégia para avançar na questão das políticas para as comunidades quilombolas. Então, por isso, eu acho que a Secretaria, além de ser uma conquista nossa, ela tem sido importante, sim. Demarca um território importante, né? Muito bem, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho, o Pensando Bem volta, só um instantinho, até já. Estamos de volta com o Pensando Bem, e o nosso assunto de hoje é a consciência negra e também as lutas do movimento negro no Brasil. Professor, essa afirmação que a gente acabou de ouvir antes do intervalo do Galiza é interessante com relação a esse acesso ao diálogo com a Secretaria e com o poder público. Como é que o senhor avalia essa criação? Bom, como bem enfatizou o Galiza, tanto a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que tem status de ministério, quanto as secretarias e coordenadorias que existem ao longo do território nacional, nos Estados Federais, nos municípios, elas foram fruto de pressão do movimento social negro. Acho que o Galiza enfatizou isso, ou seja, não foi uma concessão do governo. Agora, eu queria deixar claro o seguinte, fica complicado se a gente tivesse, ah, governo contra o movimento negro, movimento de costas para o governo. Não é assim. Na verdade, o que o movimento negro quer é que o governo se democratize, que transforme em realidade as reivindicações do movimento negro brasileiro, que é suprapartidário. No movimento negro, ninguém é cobrado, não é, Galiza? Carteirinha de partido, de religião, para entrar no movimento negro. Nada disso. É uma luta pela afirmação democrática do negro brasileiro. E é muito contraditório. Você vê. O governo tem, federal, por exemplo, tem tido uma responsividade a essas reivindicações do movimento negro muito grande. Mas ele se defronta com regras que ele não construiu, com regras de como construir regras que são difíceis de fazer. Tem uma série de questões. Nossas, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, o governo, nós reivindicamos, o governo faz a política, algum partido entra no Supremo Tribunal contra. Eu vou dar um exemplo aqui do Estado do Pará. O movimento negro, Malungo, Sedempo, uma série de movimentos negros daqui, elaborou um verdadeiro programa institucional de promoção da igualdade racial no Brasil. Que ia, desde a questão quilombola, até a questão educacional, a criação de uma fundação cultural, uma secretaria de promoção da igualdade racial aqui. conseguiu fazer passar isso na Assembleia Legislativa. Tinha o ok do Executivo. Teve uma eleição, entrou o governo aqui, e o seu primeiro ato foi revogar tudo aquilo que o movimento negro tinha conseguido. Agora, o atual governo? Não. Governo anterior. Governo anterior. Não quero aqui citar o nome da... É, houve também, professor, uma perda... Resultado, voltando para o zero, né, Galiza? Vamos ter um comércio de novo. Uma perda importante também. Nós tínhamos aqui no Estado o programa Raízes, que tinha um trabalho interessante, com recursos próprios, e que também foi extinto. Eu queria até que o Galiza falasse sobre esse assunto. Qual foi essa perda, né? Então, o programa Raízes era um programa interessante. Era a porta de entrada dos indígenas e dos quilombolas para o governo. E a gente acessou várias políticas. Qual era a deficiência, eu acho, na minha opinião, do programa Raízes? Primeiro, não era um programa que abrangia a totalidade das comunidades tradicionais e da população negra urbana. Ele era voltado mais para os quilombolas e para os indígenas. Porém, foi a época que o Pará conseguiu ser o Estado que mais titulou a Terra de Quilombo. Sistema de abastecimento de água para várias comunidades. Muito apoio e registro na questão das manifestações culturais das comunidades. Muitas publicações, seja de vídeo, de livros, etc. Então, acho que... Bem, vários outros pontos. Acho que na questão da produção a gente não consegue avançar porque faltou assistência técnica em vários projetos produtivos que a gente pensou. Então, faltou assistência técnica, mas também faltou gestão da própria comunidade. Acho que faltou esse preparo mais da comunidade para gestar os recursos que, apesar de ser pouco, iam fazer a diferença se fossem bem aplicados. Então, eu avalio isso. Num governo anterior, criaram um outro sistema que foi a Secretaria Coordenadoria de Igualdade Racial, que está até hoje na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Acho que um ponto importante dessa secretaria é que a Negrada foi para dentro. Eu fiz parte durante um ano como assessor dentro dessa secretaria. e a gente ficou... Eram negros na coordenação, representação, inclusive, de vários movimentos negros aqui do Pará. Agora, diminuiu o quadro técnico, tiraram a estrutura que o programa RAISES tinha, não tinha mais recursos específicos. Então, eu fiquei um ano, não consegui executar, porque eu estou no movimento, o meu papel é cobrar, propor, reivindicar, etc. Se eu estou no governo, o meu papel é executar. Não tem outra coisa a fazer, eu tenho que executar. Quando eu tiro o mecanismo de execução, eu fiz um ofício e pedi para sair. Eu não quero mais. Para mim, particularmente, estava bom. Eu estava com um saláriozinho muito legal. Mas, assim, pedi para sair e voltei para o movimento. Mas, só para dizer que a luta continuou. Em 2010, a gente conseguiu, a Malum conseguiu fazer um seminário que chamava a eleição de 2010 e os compromissos com os quilombolas do Pará. A gente botou a liderança de várias regiões do Estado e fizemos um debate, construímos um documento, que nós chamamos de carta de compromisso, e convidamos todos os candidatos, pelo menos o majoritário, a vir assinar esse compromisso com a gente. Até aquelas que nem apareciam na pesquisa ou que apareciam muito lá embaixo. Então, vários assinaram e quando já tem ganho e eleição, a gente vai para a porta dele. Você assinou esse compromisso e tal. E uma das coisas era a criação da secretaria. E todas as outras políticas e tal, que, logicamente, estavam dentro do funcionamento da secretaria. Aí, ele criou um grupo de trabalho, que eu fiz parte do grupo de trabalho, e a ideia do grupo foi dizer o seguinte, se cria uma secretaria, pode ser que as outras secretarias se acham descompromissadas. Então, vamos criar um programa, e foi publicado, foi feito o edital, que 19 de novembro do ano passado foi publicado e assinado pelo Jatene, inclusive na comunidade que moro, que eu sou do Acará, ele foi na minha comunidade, houve toda uma festa da assinatura do decreto. Depois foi feito outro decreto, que existe uma comissão, e a comissão foi instaurada, ele assinou outro decreto da comissão. Houve mais duas reuniões da comissão e tudo parou. Não conseguimos avançar. Então, a gente tem essa dificuldade. A gente consegue criar o instrumento, mas na efetivação, a gente tem essa dificuldade, porque aí é toda uma... São várias lutas, na realidade, várias etapas de luta para conseguir efetivar. E, a seu ver, onde é que reside o entrave? É burocrático ou é de outra natureza? José, eu quero dizer o seguinte, para você tentar... Essa fala do Galiza é fundamental para a gente perceber uma coisa. Quando se trata da questão do negro, essa divisão simples entre esquerda e direita não funciona, porque esse avanço que você consegue nos governos, ele está para além da questão partidária, da questão do espectro ideológico político. ele passa principalmente pela capacidade que tem um governo ou não de ser mais poroso aos movimentos sociais. E, às vezes, um governo mais de esquerda, com perfil mais socialista, não consegue ser porosa essa questão por uma dimensão ideológica. Eu espero ainda que a gente venha discutir aqui, que é a questão da democracia racial. Essa questão, ou seja, o racismo é que está por trás de todo esse problema. Porque se você criar uma coordenadoria, como disse muito bem o Galiza, se você criar uma secretaria para botar o negro ali, é colocar o negro no seu lugar. Na verdade, você tinha que ter uma política de promoção da igualdade racial que fizesse parte de todo o programa do governo. Isto não acontece. Isto é racismo. Mas não é uma contradição, Raimundo Jorge Galiza, que um governo que se autoproclama de esquerda, ele pratique de forma... Não tem essa porosidade. Não tem essa porosidade e pratique esse racismo? Mas não é fácil, Rosali. Veja bem, o governo federal é um governo de esquerda, é um governo do mesmo partido, do governo anterior, que o Galiza e eu estávamos falando. Mas eles tiveram posturas diferentes diante do movimento social. Porque depende de como essa ideologia da democracia racial e a contrarrestação do movimento social aqui materializam-se em políticas que atingem o todo o governo. Nós podemos dizer que o governo Lula e o governo Dilma avançaram muito. Mas essas políticas de promoção da igualdade racial, principalmente em relação à questão do negro, elas ainda não são uma política que atinja o governo na sua totalidade. É isso que o Galiza faz questão de dizer. Só para eu entender, falta capilaridade interna no governo e falta capilaridade dessas políticas em nível dos estados e municípios também? Eu, exatamente. Acho que o Ramonio Jorge traz isso bem legal. É isso aí mesmo. Acho que, por mais que o governo seja sensível, digamos assim, ou até comprometido, mas as outras esferas do governo, elas precisam assumir isso. O governo tem que botar isso na pauta da prioridade do governo ou entre as prioridades do governo e chamar todos os setores do governo e dizer, olha, isso aqui, senão não avança. A questão da coordenadoria, por exemplo, nós estávamos na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos no terceiro escalão da secretaria. Então, nós tínhamos uma coordenadoria, uma coordenação, tinha um diretor de todas as coordenações e depois o secretário. Quer dizer, a gente não poderia ir direto ao secretário. A gente queria ir para o diretor que coordenava todas as secretarias, as coordenadorias. Entendeu? Então, fazer uma política, tratar uma política de igualdade racial, no racismo imenso institucional, no terceiro escalão, não era nem no terceiro escalão do governo, na terceiro escalão da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Então, você não consegue avançar de jeito nenhum, porque precisa botar isso como prioridade, isso precisa avançar. Precisa ser da ordem do dia. Precisa da ordem do dia. Entendeu? Então, se você não faz isso, não avança, não tem como avançar. A grande contradição é essa. Como é que os assuntos relacionados, como você disse no início do programa, a mais de 70% da população do Estado, podem ser terceiro escalão de uma secretaria? Ou seja, isso não é democracia. Com relação à educação, eu lembro de um estudo da professora Zélia, que é uma batalhadora antiga dessa causa, em que ela discutia a questão do livro didático, isso já faz um tempo. O que mudou com relação a essa visão que se tem do negro no livro didático, já que a educação é tão importante para mais tarde essas pessoas assumirem essas lutas e dar a capilaridade que a professora Rosa lhe falava, necessária para os governos e para os poderes constituídos? Bom, eu, inclusive, participo, junto com a professora Zélia, de uma comissão que já existe já há alguns anos, desde o governo Lula, dentro do Ministério da Educação. É uma comissão assessora para tratar dessa questão. E eu te digo, avançou bastante. hoje, inclusive, o próprio movimento negro, o movimento quilombola, agora nós tivemos, tivemos agora, dia 20, passou ontem no caso, eu acredito, se não vai ser por esses dias, a assinatura da legislação, da norma, que vai tornar efetivo a educação quilombola, que foi uma reivindicação feita pelo movimento quilombola, pelo movimento negro e conjunto, foi colocada na última Conferência Nacional de Educação, foi incorporada no Plano Nacional de Educação, então, isso são avanços, materiais didáticos, por exemplo, lá dentro da Universidade Federal do Pará, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, que eu faço parte, o Grupo de Estudos Afro-Amazônico, já fez duas especializações nessas questões, nós tivemos vagas específicas para quilombolas, agora mesmo nós estamos com três quilombolas participando, onde a gente, não só procura ver essa questão de construir um material didático, uma metodologia, mas, continua ainda havendo esse déficit, por quê? Nós temos que entender que nós vivemos numa sociedade racista, hoje, se está reivindicando que os conteúdos que se falam na Lei 10.639 estejam dentro da Universidade. Eu e a Rosalinha fomos mais ou menos, digamos assim, contemporâneos lá na Universidade Federal do Pará. Somos, não é, Raimundo Jorge? Quando fomos estudantes, quando fomos estudantes, vou esclarecer isso. Essa temática não tinha nas nossas salas de aula, então, como é que você vai pedir para o professor ensinar algo que ele não aprendeu? Então, onde é que eu, e quem está interessado nisso, foi aprender essa história do movimento negro, essas lutas, essa questão. Aqui, no movimento social negro, se você quer conhecer a história dos quilombos, pergunte para os quilombos. Você quer conhecer a história do negro? Pergunte para o movimento negro. Mas, hoje, a universidade já tem condições, equipamento, recursos, professores, estudantes capazes de avançar isso. Precisa haver democracia e não democracia, e não essa ideologia da democracia racial. Está certo. Pensando Bem, vai para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já? Estamos de volta com o Pensando Bem e o nosso assunto de hoje é a consciência negra. A Rosali tinha uma pergunta para fazer e ela tem observações importantes sobre essa questão, não é, Rosali? dos processos e da educação, das conquistas. É, porque nós começamos justamente no bloco anterior a falar de educação. E aí, quando nós tocamos a educação, é inevitável falarmos de política, a questão das cotas raciais para o ingresso, por exemplo, nas universidades. Existe toda uma polêmica em torno disso, a gente sabe. Hoje, eu, por exemplo, tenho uma clareza em relação ao acerto da política de cotas, exatamente porque, como professora da universidade, há mais de duas décadas, em duas décadas, eu contava nos dedos no curso de comunicação e, realmente, eu devo ter tido uns cinco alunos negros em quase 20 anos. E, a partir do momento em que a universidade adotou a política de cotas, foi impressionante como se multiplicou o número de alunos negros nas salas de aula. eu queria que vocês comentassem a questão da política de cotas e o que é que ela tem resultado, redundado, de conquistas efetivas para a comunidade negra. Rosalia, nós que somos colegas lá da universidade, você sabe disso. E, principalmente, você falava nessa presença física do negro enquanto estudante, mas, pense na presença física do negro enquanto professor. Também. Quantos colegas seus negros você pode contar. Eu me lembro que, quando eu entrei na universidade, um dia sentou eu e a Zéle, e nós não enchemos duas mãos de professores que existiam na universidade. Mesmo hoje, ainda tem muito pouco. Muito pouco de professores negros na universidade. E essa presença física é fundamental. Eu estive muito envolvido nessa questão das cotas da Universidade Federal do Pará, e eu me lembro que uma das coisas que a gente levantou para mostrar como se dava isso, nós pegamos quatro anos seguidos de alunos formados em medicina. Ninguém diz que saia fotografiazinha no jornal. Tinha nem o negro. Você via lá o Oriental, mas você não via o negro. Ou seja, o Oriental chegou ao dia e ele já está incluído. O negro construiu aqui, está aqui há mais de 300 anos e continua longe desses cursos. Então, a política de cotas é fundamental para democratizar. A universidade pública brasileira é um bem de todos. É uma riqueza social fundamental. E a própria Constituição diz que ela tem que contribuir para que todos aqueles elementos que definem uma sociedade justa que estão lá no artigo 5º da Constituição estejam presentes. e ela não estava fazendo isso. Então, é necessário ter a política de cotas. Não foi a política de cotas que a gente pensou, né, Galilson? Porque nós não queríamos fazer essa distinção entre negro da escola pública e negro da escola privada. Porque o negro da escola privada sofre preconceito e discriminação igualzinho o negro da escola pública. Como é a política de cotas que funciona hoje na universidade? A que funciona hoje ela funciona da seguinte maneira. Você tem 50% das vagas destinadas a alunos que cursaram integralmente o ensino médio na escola pública. Desses 50% de vagas 40% são para os alunos que se autodeclaram negros ou seja pretos ou pardos. Mas isso vai ter que mudar porque você teve uma lei de cotas agora que modifica um pouco um pouco mais complexa mas a universidade vai se adaptar. A grande novidade depois eu vou passar a palavra para o Galiz até vou ouvir pela primeira vez sobre isso aqui foi que este ano uma reivindicação que a gente fez lá no primeiro projeto e que a universidade fez questão de esquecer mas que a atual reitoria que é uma reitoria mais porosa essa questão a reitoria anterior era contrária às cotas e fez tudo que pôde para impedir tudo tudo que tu possa imaginar. Que horror não sabia disso ele sabe disso a luta foi terrível a reunião conseguiu as cotas você ouviu as coisas mais absurdas do mundo lá dos nossos colegas iluminados então o que acontece essa reitoria atual aceitou uma reivindicação que a gente fizemos fomos lá uma comissão da OAB do grupo de estudos afro-amazônico da Malungo do CEDEM fomos lá ao reitor e iniciamos um processo a partir de um pedido que a Malungo fez o grupo de estudos afro-amazônico junto com o CEDEM elaborou uma petição um projeto mandamos e agora este ano a universidade está destinando duas vagas em cada curso da universidade em todos os campos para pessoas para negros que moram em áreas quilombolas porque eu estou dizendo isso porque o que está sendo exigido é que a pessoa comprove que ele está ele reside e é domiciliado em áreas quilombolas nós tivemos um número elevado e sobre isso acho que o Galiza pode falar um pouco melhor e fala um pouco como é que o Gê acha que estão as coisas a gente está muito feliz porque foi mais uma conquista nossa não só os quilombolas o movimento negro como ele disse o CEDEM ajudaram a gente nessa conquista e isso foi muito importante se inscreveram 500 quilombolas e poderia ter sido mais mas a maioria das comunidades por exemplo a gente não conseguiu dizer para elas que estava aberta a inscrição porque ela não tem o telefone porque ela não tem internet então muitas pessoas quando chegaram tinham fechado as inscrições então a gente poderia ter um número com certeza maior ontem a gente no escritório da Malum que fica aqui na Bernal do Couto a gente estava abrindo entrando na internet e o pessoal lá as meninas quilombolas que trabalham no escritório que conseguiram passar já estavam começando a festejar eu não sei não deu para mim ver ainda quantos passaram mas foi vários que conseguiram passar e isso para nós foi muito interessante porque a gente sabe é polêmico a gente acha que não precisaria de cota se tivesse nos dado espaço se não tivesse nos tivesse excluído mas nos excluíram tiraram da gente esse direito então a gente tem que ter eu falei assim para uma colega que estava debatendo comigo nasceu dois gêmeos enquanto que um começa a engatinhar o outro ainda nem se senta depois quando aquele que começa a andar que já estava engatinhando começa a andar aí que o outro vai começar a engatinhar quando o outro já está correndo o outro ainda está tentando dar os primeiros passos então se a gente quiser igualar a gente tem que arranjar algum mecanismo para acelerar o que está atrasado ou pegar uma bicicleta um cavalo um carro um avião alguma coisa ao menos para botar de igual para igual né senão a gente não vai conseguir nós estamos muito a menos muito a menos né então eu acho que o sistema de cota hoje é a solução é a possibilidade que se tem de avançar é o instrumento que se tem para acelerar né toda essa negrada que está atrasada aí entendeu então eu estou muito feliz por essa conquista professor existe também a resistência do próprio negro de aceitar certas atitudes do movimento o senhor percebe isso que em alguns momentos o próprio negro não se não se encontra nesse movimento não resiste a esse movimento existe algum caso olha o que você está colocando é interessante várias pessoas sempre perguntam isso ah mas o próprio o negro não se discrimina né o racismo não é criado pelo próprio negro que se sente inferiorizado nada disso o que acontece é o seguinte o branco e o negro são vítimas do racismo são vítimas da ideologia do racismo ela atinge o negro e atinge o branco ela é atingida de maneira diferente uma das ações principais que o racismo faz na população negra é fazer com que ele não goste de si é fazer com que ele se sinta distanciado do seu do seu igual do seu irmão é fazer com que ele não acredite no movimento social negro então ela trabalha contra isso e um principal mecanismo a gente está falando aqui a Rosalia é professora de comunicação sabe que a imprensa joga um papel fundamental nisso né de alienar de afastar de desmobilizar por exemplo a imprensa poderia ter ajudado nesse processo que o Galiza estava falando agora se ajudasse a divulgar a questão das vagas e no caso não são cotas das vagas para o movimento quilombola mas a imprensa escondeu isso quantos sabem disso como é que isso foi debatido né então é a gente é que debateu aí a gente se defende né a gente é que debateu muito essa questão né isso eu queria justamente já que eu ia tocar nisso mas já que o Raimundo Jorge levantou a questão da mídia né porque com certeza hoje a mídia ela desempenha um papel fundamental na formação das representações que a sociedade com as quais a sociedade lida no seu dia a dia e aí eu gostaria que vocês comentassem um pouco porque tem um pouco essa história por exemplo na Globo na Rede Globo se fala a Rede Globo depois de séculos de telenovela teve uma primeira protagonista negra há tempos atrás agora está até acho que reprisando a novela e aí novelas publicidade eu queria que vocês comentassem um pouco isso quer dizer como é essa representação do negro na mídia Rosalia isso é uma coisa muito séria uma pesquisazinha simples fácil você pode fazer vá numa banca de revista dê uma olhada na capa da revista das chamadas revistas de moda aquelas que dizem o que é bonito o que está em o que é cool como a turma fala aí que são os modelos que estão lá todas brancas com raras com florínas excelentes parece que você está na Suécia você tem loura de olhos azuis com os homens você vai ver o homem em capa de revista quando ele é ou pagodeiro ou jogador de futebol que são os lugares de destaque que a sociedade brasileira deixou para o negro seja as atividades consideradas intelectuais as atividades nobres essas ficam para os brancos por exemplo quer ver uma coisa que a mídia não diz você está falando na mídia foram feitas algumas pesquisas e elas mostram o seguinte que em algumas universidades os alunos cotistas tem um desempenho ao longo do curso acima da média do aluno que passa no vestibular do aluno que não se declarou negro portanto vamos chamá-lo aqui de branco genérico que a mídia diz que os alunos cotistas iam ser alunos de qualidade inferior eles estão acima então isso a mídia não coloca por exemplo a mídia não coloca que a gente necessita de cota como bem colocou muito bem colocou aqui o Galiza porque apenas 8,3% da população negra se encontra nas universidades então isso são pesquisas fáceis que se você parar um pouquinho e se desligar da ideologia da democracia racial essa que a mídia coloca todo dia você vai ver por exemplo pare e pense quantos neurologistas brancos você já viu na sua vida aqui um exercício façam aqui quem está me ouvindo aqui as nossas entrevistadoras quantos oftalmologistas brancos você conhece pense na pessoa mais pobre que você já viu miserável que você já viu na sua vida certamente será um negro pense na pessoa mais rica que você conheceu certamente será um branco então o racismo está aí todo dia na cara da gente mas esse mesmo racismo ele criou uma ideologia chamada democracia racial aqui no Brasil que faz com as pessoas sejam racistas reproduzam comportamentos racistas sem perceber muitas vezes que estão sendo racistas ou reproduzidos e a mídia joga um papel fundamental nesse caso a gente está chegando ao fim do programa infelizmente na semana passada a gente discutiu direitos e as lutas dos povos indígenas e no final a gente perguntou sobre os sonhos das pessoas que estavam na discussão e hoje eu vou perguntar de esperança quais são as esperanças que a gente tem para avançar nessa luta bem a esperança assim eu tenho discutido eu estou vendo que apesar da amorosidade da burocracia do governo mas existe nós já criamos começamos a criar um caminho um espaço entendeu então eu tenho uma esperança assim de que a gente vai conseguir titular todos os territórios quilombolas do Brasil não só do Pará do Brasil nós estamos lá há 200, 300 anos um território que a gente conquistou eu tenho dito que quando você vê a floresta em pé se você for num avião olhar de cima e você vai logo percebendo que ali tem ribeirinho que ali tem quilombola que ali tem indígena lá embaixo da floresta porque a gente vive basicamente da agricultura familiar e do extrativismo então e a gente sabe o que pode tirar da mata o quanto eu posso tirar a hora que eu posso tirar né e a gente sabe muito bem preservar isso então a esperança nossa é de ter acesso a todas as políticas públicas para melhorar a vida do nosso povo e logicamente a titulação do nosso território eu vejo também uma esperança muito grande principalmente por conta do movimento negro né o movimento negro está atualmente bastante mobilizado organizado nós já contamos agora com um número de intelectuais muito grandes né dentro do dentro do movimento negro dentro do movimento negro nós temos também uma coisa importante que é o fato de que hoje nós temos uma secretaria de promoção da igualdade racial que tem trabalhado nesse sentido esperamos por exemplo que isso se capilarize nos estados federados por exemplo aqui no Pará nós precisamos e aí é uma questão de você marcar essa data ter o feriado de 20 de novembro aqui como até em São Paulo Rio e outras cidades aí Belém precisa porque 20 de novembro foi proposto pelo movimento negro para dizer o seguinte aquele 13 de maio não era o fim da escravidão que nós precisávamos os próprios brancos escravizadores sabiam disso é só ler o José Bonifácio você não pode ter o fim da escravidão sem políticas de educação sem uma política da terra que foi o que resultou essa exclusão dos quilombolas isso não foi feito no dia 13 de maio dia 20 de novembro que lembra o zumbi era alguém que estava lutando que era um quilombola que estava lutando por uma libertação efetiva então a esperança é que a gente possa e eu acho que nós estamos fazendo isso estamos lutando estamos com mais presença na universidade esperamos abrir mais mas ainda temos algumas frentes fundamentais precisamos de ter cotas na pós-graduação precisamos ter cotas no serviço público cotas para professores nas universidades principalmente nas áreas de ciência e tecnologia nós precisamos lutar contra a intolerância e o crime que é cometido contra as afro-religiões porque os quilombolas são uma trincheira de resistência do povo negro na questão da terra daqueles que fugiram lutaram garantiram e abriram seus espaços a outros deserdados da sociedade brasileira mas a nossa grande trincheira cultural linda e rosalie são as afro-religiões é lá que a língua dos nossos antepassados é lá que os costumes dos nossos antepassados estão presentes e eles são satanizados muitas vezes dito na nossa sociedade submetidos a situações vexatórias crimes são cometidos contra aqueles que praticam essas religiosas eu pessoalmente não sou afro-religioso mas sou um admirador porque eu das afro-religiões porque eu sei que quando eu vou numa casa dessas quando eu assisto eu escuto os meus antepassados que o sistema escravista me negou qualquer a maioria dos brancos brasileiros sabe de onde vieram seus antepassados ah, veio de Portugal veio daí por diante eu e Galiza não sabemos isso nos foi roubado mas as afro-religiões estão lá lá nós podemos escutar alguns ecos da África então eu acho que isso é uma luta que a gente precisa encampar essa e outra e acho que nós vamos para a frente muito obrigado obrigada eu fico até comovida ouvindo Galiza e o Raimundo Jorge porque de fato eu acho que eu tenho antepassados negros também meu bisavô era negro e eu acho que a sociedade brasileira já caminhou bastante mas eu acho que ainda precisa caminhar muito para que nós possamos de fato nos afirmar como um país democrático nesse sentido eu acho que a discussão que a gente fez aqui foi muito importante porque ajuda a conscientizar quem vai nos ouvir sobre a importância dessa luta muitíssimo obrigada pela presença por terem nos ajudado a pensar bem sobre esse assunto muito obrigada o Pensando Bem de hoje fica por aqui a gente volta até lá e aí e aí e aí Obrigado.